Peraí! O Max sumiu? Se liga no meu plano! O Bolo de Neve, o No Ball, ele é um cara divertido. Ele tem uma personalidade tão forte que você imagina que ele existe de verdade. A gente dá muita risada, né? Opa! Faz de conta que não aconteceu nada, tá legal? Dublar é mais difícil. O que você tem que fazer é ceder ao desenho. Eu entrei no clima dele, o clima dele é maravilhoso. A nova senha é Nunca diga ao líder qual é a senha! Uma coisa muito delicada, mas também muito divertida de fazer. Eu vou encontrar o seu amigo. Como é que você tá, meu velho? Parítico. Legal! Quem tem bichinho em casa sempre vai se identificar com ele. Eu acho que as pessoas vão se interessar exatamente por isso, porque tá falando de uma coisa que tá dentro da sua casa. Quem vai ao cinema ver Pets vai procurar exatamente isso, entendeu? Vai procurar, encontrar onde tá o seu Pets, onde tá o seu bicho. Uhul! Você dirige que nem um animal! Uhul! Me sinto o herói! Tô molhado, mas continua lindinho! Vocês não podem perder Pets, A Vida Secreta dos Bichos. É uma animação, uma diversão. Eu tive muito prazer de fazer isso. E esse prazer, com certeza, tá nas telas. Eu vou passar pra você. Dia 25 de agosto, nos cinemas, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Tchau, Guides. Até logo, Mel. Até logo, Mel. Até logo, Mel. Tchauzinho, Chloe. Max, a noite já volta. Já imaginou o que os seus bichos pensam? Ah, ela me faz tanta falta. Ih, ela voltou. Esqueci o celular. Ah, que falta que ela me faz. O que eles conversam? Ei, ei, ei. Ah, eu sou até. E o que eles fazem quando não estamos em casa? Algum plano pra hoje? Se liga no meu plano. Tá tudo prontinho. Tudo aqui. Ah! 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 Essa bola de pelo tem um parafuso só. Max, esse é o Duque. Ah! Ele vai ser o seu irmão. Oi! Eu tô com um problemão. Eu sou sua amiga. E como amiga, vou ser bem direta. Não tô nem aí pros seus problemas. Esse apartamento agora é meu. E essa cama também. Ah! Ah, Duque, a Kate vai ficar tão chateada quando vir isso. A Kate vai surtar. Foi sua vozinho. Será, Duque? Será? Ah, mas que pena. Oi, Max. Quem é seu coleguinha? Ah, ele já tá de saída. Aí, Max! Ah! Ah! Até mais. O que que tá rolando aqui? O que aconteceu contigo, cara? Peraí! O Max sumiu? Dos humanos por trás de meu malvado favorito. Cadê? Oh! Max! Cara, eu não sei... Desembucha! Ai, me ajuda! Ai! Não olha pra ele! Olha pra mim! Vou tirar vocês daqui! Opa! Tá de conta que não aconteceu nada. Tá legal? Este ano... Eu vou encontrar o seu amigo. Como é que você tá, meu velho? Paranítico. Legal. O segredo... O segredo... Foi revelado. Você dirige que nem um animal. Me sinto o herói. Tô molhado, mas continuo lindinho. Tô bonitão. Descubra a vida secreta dos bichos. Seja um bom menino, Leonardo. Tchau! 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 Um pouquinho... Tchau! Que só진inho certos Réate estial! 10 umas 2 cm. Isso é uma grande malha. Ok, agora pensemos sobre o filme The Godfather. É tudo sobre a Mafia, não? Bem, a palavra Mafia nunca é mencionada no filme, porque a própria Mafia demanda isso. Esta próxima é muito interessante. Você conhece que a polha ficção Forrest Gump, a Showshank Redemption e a re-release de Jurassic Park foram todos em teatros ao mesmo tempo em octubre de 1994? Não, 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 não. A primeira vez que eu já vi era a Pulp Fiction, e sobre você, que uma das histórias de vocês é sua favorita? Me lembro nos comentários, até a próxima! Tchau, tchau!